Um dos nomes mais enigmáticos e polêmicos na lista dos santos da longa tradição cristã é o de São Cipriano. Se para uns tantos o nome remete ao misterioso livro de São Cipriano, um grimório repleto de rituais e encantamentos mágicos, escrito pelo mago antes da sua conversão ao cristianismo para outros, mas o mago Cipriano nunca existiu e suas histórias nasceram da confusão com um homônimo cristão. Venha comigo pelos caminhos mais escuros da história, vasculhar os antigos compêndios da biblioteca de Cártago e cruzar referências com o martirológio romano A Caça de um Nome, uma lenda ou uma bruxaria qualquer que traga luz à insondável treva do passado. Capa preta, capa de aço, capa de couro ou tesouro do feiticeiro. Qualquer que seja a nomenclatura, você já deve ter visto o livro de São Cipriano à venda no catálogo de alguma editora do gênero. Profano e insondável, tido por alguns como um livro de encantamentos perigosos e sedutores, repleto de feitiços práticos ou complexos rituais de magia negra. Uma obra tão séria e efetiva que se tornou objeto de desejo de colecionadores, de iniciados das ciências proibidas e de disputa entre vários segmentos das religiões de matiz africana. Mas na verdade não é nada assim e de modo algum, tão nefasto ou sinistro quanto algumas editoras prezam sugerir para influenciar as suas vendas. Afinal, em muitas dessas edições, o leitor é supostamente conduzido a uma viagem ancestral, que dependendo de seu empenho, lhe possibilitará conjurar espíritos, anjos, demônios e outros seres mitológicos. Na ausência dos escrúpulos do organizador editorial, as versões do tal livro podem contar ainda com feitiços para amor, simpatias para enriquecer, cultivar um golem do esterco de um cavalo, causar contratempos ou mesmo matar seus inimigos, além de possibilitar ficar invisível perante seus inimigos caso os tenha. Sim, um amotoado de bobagens ou não, desperdício de papel ou não, é o que você virá a partir de agora. Segundo uma das muitas lendas a respeito de Cipriano, algumas das quais avalumam parágrafos e mais parágrafos nas publicações nacionais, ele teria sido um dos bruxos mais célebres de todos os tempos, um temido e respeitado adepto do ocultismo na Antioquia, conhecido por não depender de interlocutores quando o assunto é um teretetê com o Satanás. Em uma de suas muitas aventuras e andanças pelos salões dos infernos, certa vez o mago Cipriano foi dramaticamente procurado por um tal Agládio. O sujeito havia se apaixonado por Justina, cristã, que recusava seu pedido de casamento por ter consagrado seu amor a Deus com voto de castidade. Agládio pediu a Cipriano então um feitiço que fizesse com que Justina se apaixonasse por ele. Foi daí, a partir de então, o grande mago realizou muitas bruxarias, mas nenhuma que efetivamente dobrasse a vontade da casta Justina. Frustrado, Cipriano admoestou o próprio diabo sobre o que fazer com uma pessoa imune a feitiços, dizendo a lenda que Satanás assim lhe respondeu, quem a protege é Cristo e contra ele eu não posso fazer absolutamente nada. Foi daí então que, surpreso, Cipriano teria replicado ao próprio cão, se Deus é mais poderoso que tu, prefiro então servir a ele. Bom, assim procurou o bispo Antímio e, conforme consta do relato popular, pediu que lhe instruísse na fé cristã. Foi daí então que Cipriano então dedicou-se ao estudo das santas escrituras, renegando todo o conhecimento perverso de magia negra que tinha adquirido anteriormente. Nada mais rocambolesco. Na Idade Média, essa lenda, muito estimada pelos religiosos, foi corroborada pela introdução de São Cipriano e Santa Justina no calendário litúrgico. O livro poderoso de São Cipriano tem seu núcleo já no século IV, quando se difundiam as preces de Cipriano, utilizadas quase como fórmulas mágicas. A figura de Cipriano assim recebe certo crédito dos cristãos, deixando o status de lendária para ilustrar um tema caro à igreja católica. O feiticeiro que vendeu a sua alma ao diabo, mas se converteu a Cristo? Ora, como assim? Após a sua morte, o dito Cipriano gozou de grande fama e estima, pois foi um marte heróico que marcou pontos para a igreja do seu tempo. A data de 26 de setembro é citada pelo Martirológio Romano, catálogo de mártires da igreja como a Festa dos Mártires São Cipriano e Santa Justina. A história dessas figuras é narrada em grego, latim, sírio, árabe, etiópia, cópia e palio-eslavo, o que bem demonstra o quanto a lenda era valorizada. Essas várias versões não coincidem sempre entre si, ao contrário, divergem imensamente, cada qual com seus grandes exageros. A dita conversão de São Cipriano tem ainda na literatura cristã dois complementos grotescos. O primeiro, intitulado A Confissão de Cipriano, é uma aplicação infeliz do termo conversão em uma narrativa insólita, onde seu autor acumula algumas histórias das artes mágicas a quais Cipriano renegou. Em muitas dessas passagens, cai no ridículo quando menciona, por exemplo, que a gládio tomou a forma de pássaro e pousou em um telhado a fim de espreitar Justina, todavia, logo que conseguiu ver a moça, perdeu a qualidade de pássaro, adquirá-a por feitiçaria e retomou a sua condição de homem. Daí o pobre experimentou enormes dificuldades para descer do telhado. Bem, no segundo complemento, chamado A Paixão de Cipriano, o autor recorre à outra linha da narrativa. Menciona que Cipriano e Justina, cristãos, foram presos por ordem do conde Eutômio e levados para Damasco. Durante o interrogatório, Cipriano foi torturado com garras de ferro, enquanto Justina era chicoteada ferozmente. Ambos foram mergulhados em óleo fervente e depois decapitados. Seus corpos foram mantidos expostos para que as feras e abutres se devorassem. Seis dias depois, seus cadáveres ainda estavam intactos e por ocasião de terem sido encontrados por peregrinos cristãos, foram levados para Roma, onde lhes concedia honrosa sepultura. Contudo, não passa de invencionice. Nas listas onde figuram os nomes dos bispos de Antioquia, nunca houve nenhum antímio. Muito menos qualquer referência ao nome Cipriano. E mais, o culto dos mártires sempre esteve ligado aos túmulos respectivos. A arqueologia moderna não reconhece a existência de um sepulcro sequer ligado ao nome de Cipriano e em Roma não se conhece tal túmulo. Na Idade Média, por outro lado, houve relatos de cristãos que julgavam ter encontrado relíquias supostamente ligadas a Justina e Cipriano. Daí, a introdução dos dois mártires na liturgia de Roma. No caso específico de Cipriano, a confusão é ainda maior. Os livros editados aqui no Brasil sobre o bruxo se contradizem ao mencionarem passagens de dois Ciprianos em épocas diferentes. Um na Antioquia, outro em Cártago. Conforme aduzido, não há muitas evidências que Cipriano de Antioquia realmente talvez tenha existido. Por mais improvável que tenha sido a existência de um feiticeiro chamado Cipriano, persiste um fato não mágico, mas inexplicável. Seu livro reluta em desaparecer das listas associadas às obras ao gênero e segue a mesma linha de outros Grimórios, como A Clavícula de Salomão, O Grande Grimóire e O Grimórium Verum. Um compilado de soluções mágicas para tudo o que preocupava a mente dos homens que viveram durante a transição do feudalismo para o capitalismo. Como ficar rico encontrando tesouros, como fazer qualquer mulher se apaixonar ou como se curar de doenças. A edição mais antiga, em português, de que se tem notícia está na Biblioteca Nacional de Lisboa, publicada por volta de 1800 pela editora Econômica. Bem, esperamos que tenha ficado claro para você um pouco sobre de quem foi São Cipriano e sobre tudo o que se sabe sobre os tais livros também do Grande Mago. Esta oração, inclusive, retirada do livro Capa Preta, você deve mencionar com muita fé e, se der resultado, comenta aqui com a gente. Esperamos, claro, que você não tenha nenhum inimigo por aí. Grande abraço, a gente se vê. Meu nome é Osni Umar e estamos aqui na Fatos Descobertos Brasil. Grande abraço, fica com Deus. Amém. 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 Obrigado.